E voltamos a falar da explosão que aconteceu agora à noite em Nova York. Segundo os últimos relatos, 25 pessoas ficaram feridas. Segundo a imprensa local, não há informações de vítimas fatais. A polícia e os bombeiros fecharam o acesso ao local. A explosão foi na área de Chelsea, em Manhattan. Os policiais investigam se foi um ato de terrorismo ou se há algum outro motivo para essa explosão. E você vê imagens aí ao vivo da rede de TV americana MSNBC e nós vamos continuar monitorando essa situação e voltamos com novas informações a qualquer momento.